Fala galera, tudo bem? Michel Oliveira aqui. Estou me preparando para as aulas aqui, acertando os timbres, as coisas, que hoje é dia de aula. E tirei um tempinho aqui e falei, ah, tô de boa, vou fazer um vídeo aqui. Um vídeo que a galera me pergunta bastante sobre algumas dúvidas e tal, né? Eu faço poucos vídeos falando, né? E eu fiz um vídeo falando sobre por que fazemos música e tal. E foi bem legal o feedback da galera, quero até agradecer se você assistiu esse vídeo e está aqui de volta. Valeu pelo seu comentário, pelo seu play lá. E hoje eu vou fazer um vídeo falando em quais bandas eu toco hoje, em 2022, né? E a resposta é muito simples, hoje eu tenho três bandas, né? Às vezes a galera acha que eu tenho 78 projetos aí, não é bem assim, vou explicar para você como é que funcionam as coisas, né? Vamos por ordem de chegada, né? Meu primeiro projeto é o meu trabalho solo, né? Diferente da maioria das pessoas aí, dos músicos, né? Que começam com uma banda e depois fazem o seu trabalho solo. Eu comecei sozinho com o meu trabalho Michel Oliveira, né? Que por um tempo até se chamou M.O. Project. Ah, Michel, mas M.O. Project é muito louco, por que você não usa? Porque já tinha uma, acho que um DJ com esse nome e eu tive problemas, então eu peguei e deixei como Michel Oliveira mesmo, né? E legal, Michel Oliveira é bacana também. E esse é o meu primeiro trampo, assim, que eu gravei e tal, meus primeiros lançamentos e tal, né? E aí, na sequência, assim, eu vou descartar todas as bandas que eu tive e não deram certo ou que acabaram e tal, que entraram em atos, essas coisas, né? Vou falar o que está acontecendo atualmente, né? Eu sou guitarrista e vocalista, né? Do meu trampo solo e arranjador, arranjo todos os instrumentos, né? E também faço a mesma coisa no Judas O Outro, que a galera já conhece bastante, com o Walter Lopes e o Wallace. O Judas eu estou desde 2010, tá? Não é uma banda que eu fundei, é uma banda que já existia. E eu integro a banda de 2010 pra cá, né? E como vocalista eu estou desde 2014, eu acho, né? E também sou guitarrista, vocalista, sou arranjador da banda, né? Também sou produtor, certo? E um outro projeto agora, uma banda, chamada Seven Outer, com o mestre Sidney Carvalho, guitarrista, né? O Seven Outer surgiu recentemente, na pandemia, e é um trabalho numa onda mais prog, com algumas outras viagens e tal, né? Falando sobre o meu projeto solo, é um projeto um pouco mais livre, um pouco mais solto, assim, no qual eu tenho mais liberdade de criação. Então eu faço bem o que eu quero mesmo. Dentro do meu projeto solo tem os meus spin-offs ali, né? Que, por exemplo, quem acompanha as músicas do Cold Tour Seven, né? E também tem um outro chamado Sunriseless, que é tudo dentro do meu trabalho solo. Só que eu dou sempre esses subnomes, assim, porque fica mais fácil das pessoas acharem aquilo que elas querem ouvir e tal, né? Às vezes o cara ouve um trampo do Cold, que é instrumental, e não ouve tanto o meu trabalho cantado e tal. Então o cara digita Cold, e aí aparece já tudo do Cold lá, né? Assim como se você digitar Michel Oliveira em qualquer plataforma, vai aparecer todos esses do meu trampo solo, né? Então foi a forma que eu achei de agregar. Porque pra mim, trabalho solo é tudo que eu faço sozinho, né? Independente de nome. Então tá sempre agregado numa coisa só. Já o Judas O Outro, né? Já é uma banda que traz um estilo que começou lá antes de vir meio no metal e tal, na onda meio P.O.D. Tinha até alguns flirts, assim, com o rock nacional, meio o Rapa, o Charlie Brown Jr. e tal. E aí eu entrei na banda com uma influência um pouco mais metalcore, um pouco mais gente, metal moderno. Um pouco mais new metal, mas puxando mais pro alternative metal, assim, meio Breaking Badge, meio Red, essas coisas. E hoje o Judas é uma mistura de tudo isso e tal, né? O som tá bem bacana, tá bem legal. E o Seven Outro, como eu falei pra vocês, já é um trampo mais progressivo. Já é focado num lance bem mais experimental e tal. Tá bem bacana, né? E logo menos vai sair. Então é isso. Esses são os três projetos que eu tô envolvido atualmente, certo? E se você quer ouvir esses trabalhos, eu vou deixar aqui no Instagram, Spotify, do Michel Oliveira, do meu próprio trabalho solo, do Judas, o outro. E do Seven Outer, que vai lançar agora um primeiro single, né? Então já fica lá acompanhando, já tem uns mini teaserszinhos rolando. E é isso aí. Beleza, galera? Valeu, uma boa semana a todos vocês aí. Tamo junto, Deus abençoe.